E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje eu tô no canal aqui do BC Ref, tá ligado? Pra poder reagir a sua música aí chamado Drip de Quebrada, feat LK Metralha. Essa é a música que ele vai lançar sem autotune, porque eu tava ciente disso que ele ia lançar uma música sem autotune, eu não sei se é essa, tá ligado? Vamos aqui pro modo de reação, enquanto você se inscreva nesse canal, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui no YouTube, tá ligado? E se quiser trocar uma ideia e falar sobre react, reação e ao mesmo tempo, tá ligado? A música na intro, link na descrição do meu Instagram ou aqui você manda um e-mail pra gente e a gente troca uma ideia, a gente visibiliza esse negócio aí, tá ligado? Vamos se ajudar e vamos lá, esse react em 3, 2, 1... Comendo miojo e fumando maconha, quem diria eu essas notas empilhando, quando eu tava duro ninguém me ligava, é foda? Depois do primeiro hit, meu chip travou na hora, eu sei quem é interesseiro, não fala mal na minha frente, ops não fura o bloqueio, M-M-MVP NBA, gelo de maracuja, red laypon, fuga nos rokan na force e na duster, foda-se todo mundo que me odeia, salve pra gang e pra todos meus fãs. Eu pulei nesse beat no flow maluquinho, LK trouxe duas blunt e um copão, energetic, skype, skunk na sessão, Wesley o beat não estraga o baile, tentar me clicar tá fudido eu vou mandar fire, toda sexta noção sai da minha frente, pé na porta do mundo eu tô sempre, no baile da favela do coqueiro, na adega eu deixei mais de 500, quem tá duro vai dormir eu tô rio, uma noite eu gasto tudo mesmo. Aperta o balão da brava, liga o já pro Rafa mano, traz logo umas peças, que hoje tem que pisada, tamo sempre avançado na frente, tudo fruiu de repente, destaque ao novo pigente, o arulis no topo na frente. Eu sei quem são os de coração, fui convocado porque tem um dom, na minha gangue não tem vacilão, PJL pra todos irmão, agora pega cunhado, partiu quintal de casa, roqueiro nossa quebrado, aonde o baile estrala. Meu mano, prepara as balas, então acende o escape, meu lado logo na frente, meu esquinito, relógio de prata, fecha o meu pulso, lança a metade das e eu tenho útil, meu mano tá correndo o jogo todo independente, investindo do zero pra colher as de 100, as de 200, pavela certeza venceu, Nike e Adidas no modelo, drip de quebra da memo, comendo miújo, fumando maconha, quem diria eu essas notas empilharam, quando eu tava duro ninguém me ligava, é foda, depois do primeiro hit meu chip travou na hora, eu sei quem é interesseiro. Não fala mal na minha frente, ops, não furo bloqueio, MMVP NBA, gelo de maracuja, Red Label, fuga nos Rokan, na Força e na Duster, foda-se todo mundo que me odeia, salve pra gangue, pra todos meus fãs, eu pulei nesse beat no flow maloquei, LK, trouxe duas blunt e um copão, energético, sprite, skunk na sessão. O BIT pesadíssimo, tá ligado? Ai meu nariz tá coçando, peraí. Vamos aqui pro modo aqui, tá ligado? Nem tem, né? Descrição, não sei porque que eu tento, tá ligado? Se inscreva no canal aí do LK Metralha, é importante, conecte-se com o Rafa Moreno no Instagram, TikTok, Facebook, Soundcloud, tá ligado? Eu compro o merchandising aí do oficial Fernando Claus via DM no Instagram, eu acho que assim se pronunciou o nome do mano. velho, esse mano aqui, o LK Metralha, eu não conhecia, então muito prazer, tá ligado? Foda, chegou muito bem, assim, com o flowzinho meio meio quebradinho, tá ligado? Curti a vibe e a música do Rafa sem autotune, não é? É a voz do Rafa, mano, até onde eu sei, tá ligado? Muito maneiro, assim, é diferente, não tem como, né? Pra quem já tá acostumado a ouvir o Rafa de outro jeito. E é isso, mano, ele vem com um drip forte aqui e ao mesmo tempo com uma moça que tem uma batida muito forte também, tá ligado? Com a voz aqui um pouco diferente, obviamente sem autotune, pra mostrar e falar que ele, quando, mano, fez sucesso a galera começou a ligar pra ele, entendeu? Antes disso a galera não se importava e agora que ele é o MVP da NBA, todo mundo fica ligando pra ele, que ele é sinistro, que ele conseguiu tudo que ele queria. Mais um daquelas mensagens e da música do Rafa, pra quem já conhece, mas ao mesmo tempo ele faz isso de um estilo muito maneiro, tá ligado? E diz aí o que você achou da música, o que você achou da minha reação, vamos trocar umas ideias aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui, vocês são incríveis. E fala pra mim qual o próximo som eu devo trazer aqui no canal. E se for comprar qualquer coisa aí no site da Amazon, usa o link na descrição, você ajuda a gente, beleza? Então, beijo na bunda, até pra lá e compartilha, valeu, galera, e tchau, tchau!